Vamos conhecer a Rebeca? Ela tem nanismo, mas lida super bem com a sua condição e trabalha num projeto de moda inclusiva. Muito legal, vamos ver. Oi, gente! Eu sou a Rebeca Costa, tenho 25 anos, sou formada em Direito e sou fundadora do Look Lino. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Desde que eu me descobri com nanismo, desde que minha mãe descobriu, na verdade, eu sempre tive uma autoestima muito boa, porque ela nunca escondeu de mim as minhas dificuldades e sempre me ajudou a superar. E com isso, com a ajuda da Influências, eu consegui conquistar um espaço no Instagram e transformar ele como uma forma de autoestima pras pessoas, demonstrando que o nanismo é um detalhe. Tenho um canal no YouTube, sou modelo, e com isso eu atinjo muitas pessoas, mostrando que elas são capazes de tudo aquilo que elas querem ser. E com isso que eu convido vocês a conhecer um pouquinho da minha história através do meu canal, do Instagram e do projeto. Lá eu demonstro um pouquinho de academia, de você ser o que você quiser ser, dos meus poucos centímetros conquistando grandes desafios e atingindo sempre a meta de ser feliz do jeito que nós somos. Por isso, eu vim hoje desafiar você a ser quem você quiser ser, dependente do padrão, dependente do que a sociedade te cita ou te caracteriza. E por isso, eu deixo a minha frase, o nanismo é um detalhe, e convido você a se amar cada vez mais. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, e um beijo, e é isso aí. Tchau! Beijo, Rebeca! Que linda! Parabéns! Isso mesmo, continua inspirando tanta gente aí, que às vezes não tem... Tem gente que nem tem nada de diferente, e já não se sente bem, não se sente aceito, não se sente amado. Que bom que você está sendo essa inspiração, esse exemplo de inspiração. Muito bom, muito bonito. E vamos todos lá no seu Instagram, looklittle, muito fofo. Bom, o preconceito, né, é o contrário aqui do que a Rebeca, com certeza ela já viveu e vive preconceito, mas ela resolveu não dar bola para eles. Mas o preconceito, ele provoca esses desafios, grandes desafios de quem tem nanismo, né? Como lidar com o bullying? Como aceitar a si mesmo? Nós vamos falar sobre isso agora com a psicóloga Ionara Nascimento, e também com o Fernando da Silva. Ele tem nanismo e vai contar como vive com essa condição. Muito obrigada por terem vindo. Boa nada, obrigado a vocês. Eu que agradeço. Isso, muito bom ter vocês. E aí, Fernando, a gente viu que a Rebeca ali está toda alegre, né? Toda para cima. Toda simpática. E você está perguntando isso, será que ela tem namorado? Mas, Fernando, como é que foi a sua infância? Você, como a Rebeca, você sempre se aceitou? Você sempre teve facilidade a se aceitar ou não? Sim, sempre minha mãe conversava comigo, assim, me explicava. Seus pais têm nanismo ou não? Não. Só eu da família, só eu mesmo. Aí elas me explicaram, falavam, vou pôr você na escola lá, você vai ver seus amiguinhos, não é aquilo que eles vão achar, não é aquilo que você vai pensar. Aí é isso. Então, desde cedo, quando você já é tratado com muito amor e os pais ensinam que você vai ser, vai sofrer situações difíceis, mas que você vai vencer, vai ter uma barreira, então você já cresceu aprendendo isso. Já cresceu superando isso. Isso é muito bom, né? Isso. E você faz o que hoje? Hoje sou animador de festa. Ah, sim. Eu trabalho com eventos. Que joia. E você gosta? Sim. Mas você gostaria de trabalhar em um outro emprego e acha dificuldades, acha barreiras ou não? Não, eu já trabalho na TV, já recola lá, já faz o serviço lá, mas é bacana. Não tem dificuldade em nada, não. Que bom. Pelo contrário, tem mais, né? É, né? É. Que bom. Bom, Ionara, e aí você como psicóloga, como as pessoas, né, que tem... A gente vive em uma sociedade que é assim, né? Ela tem rótulos, tem padrões e qualquer um que foge desse padrão, ele é olhado de uma forma diferente, ele sofre bullying, a gente sabe que as crianças, a gente costuma dizer que as crianças, quando elas dão para ser cruéis, elas são muito cruéis, os adolescentes, né? E essa falta de respeito com o outro, isso infelizmente é uma realidade na nossa sociedade. A gente que muitas vezes é hipócrita, né? Acusa o outro, mas não tira a trave do olho, como diz a Bíblia. Como lidar com isso? Pois é, é muito interessante, tanto o exemplo da Rebeca, quanto do Fernando, que foi esse acolhimento primeiro, que todos nós precisamos de ter, que é da família. É, o amor, ele vence toda a barreira, ele vence toda a dificuldade. Na escola, durante, você já foi avisado pelos seus pais que eram realmente maravilhosos, né? Com você, te ensinaram tudo, mas mesmo avisando, quando você vive a situação é diferente. Na escola você chegou a sofrer bullying, preconceito? Sim, quando eu tinha meu, foi no jardim, aí os meninos brincavam, chegavam a brincar, aí ele falava, você não vai conseguir, você não é isso? Aí eu ficava chateado, aí depois o professor chegava, não era aquilo. Aí eu chegava a conversar, depois, um pouquinho pra frente, eles foram entendendo. Aí passando os tempos, eu já fui virando amiga, eles foram entendendo, não era aquilo que eles pensavam. E depois de um tempo, você passa a ser, passa a ser o contrário, né? Você passa a ser o cara legal, o cara diferente, o cara bacana, o cara engraçado, a diversão da turma. Mas isso você não olha também como lado negativo, não, né? Não, não. Porque tem gente que fala assim, ah, mas tudo eu, eu só consigo trabalhar de animador de festa, de auditório, não, isso é uma coisa boa também, né, claro. Tem vários esprego, vários serviços que pode, você pode pegar. Claro, você pode. Mas eu preferi, eu preferi ficar na animador de festa mesmo, você vai... É, porque é divertido. Os meninos vão te conhecer, aos poucos vai saber como que é. Isso. Não é aquela coisa de sete cabeças, não é? Não, e é muito bom também pras crianças já aprenderem a respeitar as diferenças, né? Saberem lidar com as pessoas diferentes delas. Isso é muito importante. É claro que vocês podem ocupar qualquer cargo, vocês podem fazer qualquer tipo de trabalho, né? Isso depende do que você queira fazer mesmo. A gente viu a Rebeca formou, né, advogada, ela tem um blog dela, Instagram, quer dizer, como ela diz, você tem que ser feliz, você vai poder ser feliz como você quiser, né? Como você decidir. Gente, que pena que o nosso tempo, você acredita que o nosso tempo já acabou? Já? Absurdo. Já acabou? Não estou entendendo, não? É lógico, o outro Cristiano já está lá esperando o bolo. Juro? Daqui a pouco, vocês vão lá provar também. Já acabou, Bárbara? Ó, ela está já, já. Já acabou, já? É, a Ionara não falou quase nada. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você, né, Ionara? Vamos fazer uma pergunta para a Ionara aqui, porque para aproveitar mais um pouquinho. Bom, qual conselho você dá então para as pessoas que não são tão bem resolvidas quanto a Rebeca nem quanto o Fernando e que vivem alguma situação que não seja essa ou que seja outra e que se sentem inferiorizadas? Rapidamente, por favor. Olha, primeiro nós nos constituímos a partir do olhar do outro. Uma criança, um bebê, ele não sabe de si além do olhar da mãe ou daquele que é responsável por cuidar dela. Então, se esse primeiro olhar, ele não é um olhar de amor, de aceitação, fere um dos direitos mais sagrados nossos, que é o de pertencer, que é o de se sentir incluído, se sentir com direito à existência. E nós estamos no mês de setembro, que é o setembro amarelo, um mês que a gente tem trabalhado muito a questão da prevenção ao suicídio. Então, uma pessoa, primeiramente, eu gostaria de convidar cada um de nós a refletir se o nosso olhar para o próximo é um olhar que abençoa, é um olhar que nutre essa pessoa ou é um olhar que estigmatiza, que exclui. Então, primeiramente, nós fazemos essa reflexão enquanto sociedade, porque o bullying é um fenômeno cultural e social. E segundo a pessoa que tem essa ferida na autoestima e já é adulto, é importante a gente frisar que tudo pode ser mudado. Há possibilidade de se construir uma nova história a partir da reprogramação das crenças e, principalmente, fortalecimento da sua identidade, de quem você é. Eu gosto, inclusive, muito de lembrar de uma passagem da Bíblia, lá em Juízes 11, onde Jefté, ele é o filho de Gilead, por ele ser filho de uma prostituta, ele foi extremamente rejeitado dentro de casa, o que fez com que ele saísse de casa e o que não o impediu de cumprir um destino glorioso. Com certeza, com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.